Quer dizer, mostra a voz, mas não é que o lado do PC, né? No PC dá pra colocar um diretor, né? É, no PC não tem política, né? Tem censura, né? Por isso você não sabe por que a galera tem censura, né? Não tem censura, né? Não tem censura, né? Não tem censura, né? Agora que você tem escolhido, o que você vai se tornar? Mas aqui é tipo, é consola, né? Tem criança, tem a política da empresa, né? Da Microsoft, não vai deixar, é tipo assim, ela não vai lançar, pegar qualquer jogo de qualquer empresa com coisas, tipo, né? Bem pesado, que PC parece que não tem filtro nenhum, mas qualquer um lança um jogo lá, lança um jogo da Playboy lá. Vai lançar, vai comprar, acabou. Qualquer um compra e pronto. Vamos jogar aqui, transmitindo o Bono ArcSile. Acho que deu essa tretinha por causa da política, né? Da, tipo, a Microsoft não... Tipo, ó, tá beleza, você vai lançar pra console, mas você, né? Tá uma furtada, né? Porque não é PC, console, né? É verdade. Tem que segurar, mano, né? E quem é que joga, pô? Liberar um jogo, ao mesmo momento, a versão do PC do jeito que tava. Ainda tem processo. E a Microsoft não quer dedo de cabeça com isso aí, tá certo. E, claro, você manda deixar seu filho jogar Conan, né? Ah, eu deixei ele jogar GTA, pô. Um jogo desse, né? É. Ah, eu deixei ele. Já foi um absurdo. Se ele quiser, vai tá acostumado de vir aí, derba do pai. Aí vai olhar pro... Vai não dar autoridade, deixa o filho jogar GTA. Ah, é mais um banheiro. Eu acho, assim, que é uma questão de filtro, cara. Você vai jogar com o filho no jogo, ou ele vai jogar ali do teu lado, ou vai jogar perto. Tem que estar de olho no que ele tá jogando. Você não pode deixar a Bangu, né? O cara vai jogar e pronto. Ah, mas tem aquele negócio, ah, mas o pai do meu amigo, deixa ele jogar GTA. Tudo bem, se o pai dele deixa ele jogar. É, exatamente. Aí como ele educa o filho dele. Exatamente. Aqui eu não vou deixar o meu filho jogar GTA. Quando você tiver, tá lá escrito maior de 18 anos, beleza. Quando você tiver 18 anos, você joga. Vou jogar de menino. Eu não tenho idade pra jogar um jogo violento. É uma coisa do Gears, né? Vocês querem que eu jogue de menino ou de menina? Tá fácil. Como é que tá a lua? Sei lá, eu sei que tá nublando. Graças a Deus aqui nublou justamente na hora que ia bater o sol aqui na sala. Aqui é tão churro, hedionto. Aí raça. Peraí, como é que escolhe aqui? Ah, é assim. Ah, tá. Cara, isso aqui é meio esquisito, hein? Eu tava fazendo uma brincadeira com o Conan. Porque vai que o cara hoje esteja afim de ver uma jurubeba. Aí põe o outro jogo do Conan. É, pô. Não, eu tô tentando entender como é que... Ah, sim, agora eu entendi. Gender Mail. Caraca, que troço doido, mano. Caraca, masculino, tá. Ah, é next. Ah, tá, entendi. Seleção, raça. Ah, agora sim. Agora eu tô me entendendo com o jogo. Peraí. O que é a raça do Conan? É a... É a pro, né? Prolo, né? Ele é simério. É simério? É. E tem a religião. Tem religião. Você vai escolher depois. Crom. Sete. Yogi. Yogi é o da casinha? Ah, esse jogo é meio zoado, mano. Mitra. E Mir, não. Que inimigo, cacete. Tá doido? O negócio é Crom. A morte está vindo. A morte está vindo. Os deuses estão assistindo. Mostra Giromba aí. Até agora não apareceu nada. Valendo doação. Valendo doação? Vamos lá galera. Paguem para o Eduardo não mostrar Giromba dele. Vai dar ruim. Vai não, vai não. Aqui é marcado como maior. Aqui é tranquilo. Aqui é mais 18. Pode mostrar Giromba. Tem como não. Ele está bloqueado. Mas tem que fazer um helicóptero. Se não fazer um helicóptero não tem graça. Olha. Traços corporais. Agora. Grandão. É o cara forte. É o cara mais no céu. Nudez. Ali é o que que está? Nudez máxima no servidor. Nudez máxima é essa aí. É o máximo. Vai ficar pelado. Físico. Tamanho do pé. Ah é do pé. Mudou o pé não gente. Não. O do Giromba é o Dot. Ah é aqui? Não mostra mano. Não mostra. Pronto. Girombudo ali. Ah o Spencer entrou. O Spencer vai querer jogar horda. Aí vocês já estão com o troço fechado. A banha já está pronta. A banha já está pronta. Os caras estão almoçando. Spencer. Você demorou para entrar. A pessoa foi comer Spencer. Olha. Vê se é hora de comer. Vê se é hora de comer cara. Isso é 3h40. Olha. É. É o Daniel cara. É o Daniel cara. O Manastério. É o Daniel cara. O Manastério. O Manastério. Eu vou te cortar? Está lá. Está lá batendo papo. Eles estão... Ele pode matar você. Ele pode matar você. Ele poderia ter sido mais gentil para você ver você na vergonha. Então é isso aí? Estamos aqui para jogar vários jogos ainda. E agora eu coloquei o... Como eu estava sozinho aqui esperando o pessoal voltar, eu coloquei o Conan. O até assistido. jogo do conan eu estava aqui configurando o conan a pedido da galera eu botei o conan no meio mutungo sabe ataque de três espadas captou a mensagem exata é exatamente a maior acho que foi a maior sacada desses caras foi fazer isso o jogo pode não ser legal mas todo mundo ficou curioso em ver o jogo é só por causa do detalhe sexual avantajado de longo e agora é do esse jogo rola multiplayer rola ele é multiplayer cop é a mesma pegada do arca suvar e eu não fiz nada e eu não fiz nada já é que não vai dar erro o servidor é vai dar é que não vai dar o servidor pelo menos se tiver quatro попытou fazer vou pegar o jogo de Devó par favor bom iP Chris não é em um capítulo Hansson na Paula obviamenteia ela era não e eu que eu mandei falar logo 90 GB, né? 86 GB É 86 GB Eu tinha uma atualização de diminuir O tamanho do jogo O jogo tava bem, é no 100 GB É, agora ficou uma falta 76 GB é rapidinho Tava 90 GB Ah, eu fui baixar Eu tenho um Halo edição digital O meu demorou 3 dias Pra baixar, 97 GB Mas eu tava até contente Tava 90 GB e eu pensei Já tá preparado pro 4K Ótimo! Nada, não quero saber o que vai ser 4K Não, cara, vai ter Eu acho assim, quando chegar a tecnologia 4K A gente tem que tá preparado pra isso Jirobudo Sabe quanto que é o Forza, Eduardo? Exatamente, cara Sabe quanto que é o Forza 7? 90 GB Mais 2 4K vai passar de 100 GB Vai dar um 120 GB Não, não, peraí, peraí Você tá querendo me dizer que o Forza 7 Vai sair... O Forza 7, só o jogo pra... Que vai sair agora... Xbox One 90 GB 90 GB Ainda bem que eu fiz Ainda bem que eu fiz... Não é 4K Pensou no mal 1080, 60, FPS, 700 carros Tudo aqui lá Imagina um 4K O Up-Dade, né? Tiago, quer dizer que a gente tem que ser bem Jirobudo pra jogar o Forza 7 É, vai precisar... Vai precisar... Vai precisar... Vai precisar... É, é... É, é... É, é... Mais ou menos... Mais ou menos... Cara, deixa eu ver as opções desse jogo ou porque tá difícil, mano Eu tô andando no Rio Minasca Car... Olha que coisa gostosa... Vocês escutaram isso aqui? Truvão... Que cara... Um... Ó, abri aqui... Vamos pegar a vez do... Ei, Eduardo... Oi, oi, oi Comitê Senhoras e Senhoras... Igualzinho... Mesmo pessoal... Cara... Você tá jogando no controle... Pô, pode crer, mas... Igualzinho, entende? Igualzinho... Não dá nem pra ser terceira pessoa não, essa coisa? Tá, tá, tá... Olha as configurações ali do controle... Eu tô procurando... Ah, achei... Ah, e tem uma coisa também, né? Tá legendado, né? Tá... 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 Tá do... É legendado, né? No Brasil, né? O CTBF... Ó, ele... Ele faz... Detalho que ele só faz a fuga pra trás, tá? Tá... E ao contrário do que a galera queria... O Conan está censurado... Ó... E... Ele só dá o golpe pra trás? Ele só faz esquiva pra trás... Por enquanto... Ah, tá... Ah, não... Não vai pro lado, tá? É... Vai pro lado... É... Não faz esquiva pra frente... Ele não dá um avanço... Ele dá um socão com... Ele só... Ele só... Ele só bate com a direita... Só bate com a direita... Ele tem problema... Eu achei uma barraquinha ali... É um bicho... 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 É um Batman... Ah, não... Não é um Batman não... É um hom... É um morcego humano... Caraca... Ah... Tu pega as paradas no chão... Pega as paradas no chão... Pega as paradas no chão... Meu Deus do céu... Vai ser difícil, mano... Se se divertir com isso... Só tem gente morta... Vale ponto? Tá bom? Mano... Aí... Eu vou dizer uma coisa pra você... O jogo é muito sinistro... Eu tô num deserto, mano... Brincadeira minha não... Eu já tinha desistido e voltado pra casa... A digestão dele é bem lexa... É tipo aqueles... Tipo... Aqueles apocalipse... Acabou o mundo... Só restou... Tem mais nada... Cara... Porque eu vou dizer uma coisa pra você... A lua que tá fazendo nesse lugar... Esse pé desse camarada... Tem uma sola de borracha já... Pra aguentar o calor no pé... Alô... Eu tenho certeza que é o pé... Cara... Pelo ali... É um pé... E olha como tem o pé dele grande... Que é pra ocupar bastante área... É tipo... Pé raiz de jacarandá... Cresce pra frente... Cresce pra frente... Vou pegar uma pedra aqui... Aí... Pega a pedra... Mas eu faço com a pedra... Mas tem que criar, né... Criar, né... Careta... Opa... Ah... De fabricação... Ah... Cê vai evoluindo, né... A roupa do... Nossa roupa de pano... Já pega uma roupa de cor... A roupa de cor... Já... A... 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 Sales... A... Opa... A... 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 Vai nadar aqui nesse rio aí, com esse lado aqui, no mínimo tem um jacaré gigante Olha, se você parar de nadar é a samba É jogo, tipo sobrevivência mesmo, você tem que aprender a jogar Eu acho que esses jogos tão legais, cara, aqueles caras podiam fazer um tutorial, sabe? Olha, você vai começar assim, depois você vai ter que fazer... Ai, que foi isso, gente? Tem alguém tacando alguma coisa... Olha, tem um cara ali, tacando flash mesmo Ih, matou! Ah, tem NPC, não é jogador não, é NPC É, sim Putz, que jogo Tá jogador solo, né? Sozinho Tô, tô jogando solo, né? Fica doido que eu entro É tipo uma campanha, né? Tem uma história em cima, não é só ser sozinho lá, não tem mais ninguém O carão do Cris ali na câmera do YouTube Ocarina of Time, sensacional do vídeo, sensacional do vídeo Do? Doi? Doi, doi É, convida pelo stream aí que eu vou começar a jogar Destiny com a galera É, Ocarina of Time Tá Vou começar a montar, montar o grupo pra fazer uma discussão Aê, vai ser demais isso aí Demais isso aí É, o do amigo meu É, o do amigo meu Ah, tá, legal O Eduardo também É, né? Imaginei Seu xará Caralho Deixa eu ver se eu consigo falar com o Cris aqui rapidinho Sim, vê com o Cris pra ficar com o stream Não sei se ele tá lendo o chat Ou se ele tá olhando alguma coisa no... O computador talvez Ou se ele tem um computador talvez Ah, você queria sapato Ah, Eduardo, você vai transmitir amanhã a GameScon Acho que as quatro... Quatro e meia do RPG Cara, transmitir não é bem o termo Eu vou assistir De repente eu meto lá no stream Mas eu vou assistindo no PC Talvez assista até aqui na sala, no Xbox Se você for assistir, assiste pelo Mix com sua conta da Microsoft Claro, claro É pra aquecer, pra aquecer Pra aquecer? Tô vendo Pra aquecer, não é aquecer Tu acha que não, eu vou perder um brinde da Microsoft? É, eu ganhei o Harry Replay lá, não acreditei Pô, Harry Replay, Harry... Recebi a mensagem, ó Aqui, ó, tá aqui seu presente Nós ganhamos tanta coisa Ganhei Harry Replay, DLC The World Um monte de DLC, jogo... Uns trinta, trinta jogos Ficou, não é, enfim Nossa, é Rafael Gemi, é aí Olha o Rafael aí Tem um jogo ainda preparado, hein Vamos continuar? Pô, já comemos, espera aí Já comemos Fala, Rafael Falou, rapaz Fala, rapaz E aí, Rafael Tem gente lá? É isso aí Mas tá cheio, né E aí eu acho que não mas eu acho que esse é lá no 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 Cristo que é só do Cristo é porque ainda E aí o que eu consigo chamar a atenção dele E aí o eu nem olha ele faz a hora e aí blockchain de pensamento Ah não é E aí o?- mittara Eu vou estourar o Tim para o FGT Pode ser, cara O Steve e o Capinho estão vindo aí Fala, galera, beleza? Boa sorte aí, amor Pô, o Capinho e o Steve estão online, cara Estão online e estão online Os caras do Xbox 1000 graus Aí jogam guias? Jogam? Ó, já vai virar um guia Aí, tá meio abusado Fala, Edu Vai virar barra isso aqui já, nossa Estão carregando um assalto do NPC do Death A galera programando o Gears E o... O Eduard estão pedindo um Fortnite também E eu tô aqui andando pelado Ou semi-pelado Sem entender nada do que tem... E aí, esse? E aí, esse? Beleza Ó Ele não sobe nem essa duninha aqui Frouxo pra caramba Eu tava ouvindo vocês falando Parece que a versão europeia do Conan tem piroquinha assim Mesmo no Xbox Cris, tá bem... Tá bem retorno seu aí, cara Ah, tá com microfonia É porque a gente tá com muito mic... A gente tá com mic aberto, peraí Baixa o volume um pouco Peraí Peraí Esse... Esse Conan parece até uma lagartixa Se agarra na parede pra subir Só que ele não é muito bom nisso não Ele só vai até um pedacinho e cai A gente tá falando do Conan A gente tá falando do Conan Aí o Cris fala que tá com o negócio aberto Não entenda bem Não, não tem problema Ele tá com mic aberto pra ouvir o Conan O pior não tá... O pior não tá falando do Conan O pior não tá falando do Conan O pior tá falando da piroca do Conan Falando que tá com o negócio aberto Isso é perigoso Tá complicado, mano Vocês sabem que isso é em folga É... É, né Exatamente Tem gente que tá tirando a camisa, né É, mano Já tem gente pedindo Olha pra trás pra gente ver o peitoral Spencer, eu mandei convite de novo Porque... Destiny baleiou aí Tá bom Tá bom Já entrei, já Já entrei, já Cadê o lagartixa humana? Ah, nada Tá, nada Eles meteram a sensura legal Meteram a tanga no... 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 Na... Na mulher não tem não Tem não? Parece bundão mesmo Ah, tá aqui em cima Tá aqui em cima Tem então Espeitola de fora Bem... Vamos fazer um carro Vamos fazer um carro Carro mesmo No Volkswagen tudo é bem feito Não é só botãozinho Luzinho no painel O carro tem um design perfeito Moderno Caralho Eu tô usando comercial Comercial que o Cris faz parte Vocês não sabem, o Cris é o alemão desse comercial Olha só Olha só Eita Altas revelações Cris é o garoto de propaganda da Volkswagen É nóis É nóis na ficar Ainda não fala assim Splitstone Aí ainda tira nada com o cara É nóis É nóis A caneca tem mais de 1000 litros, tá? Só pra ter ideia Que isso jovem? É uma caneca de açaí de... Gente... De coragem, pô Entendi Canequinha A caneca mesmo Achei uma cabana Vou dormir nela Dorme? Não Não é pra subir na cabana Não, não Não, não Não, não Vocês querem voltar lá? É nóis Vamo... Vamo... Vamo em frente Ó O link pra doação tá aí Pra quem quiser doar, tá? Galera De 1 a 10 dólares Vamo doando Não precisa doar dos 50 mil dólares não Até porque eu sei que os meus amigos são pessoas assim que... Gostariam de doar 700 dólares? Mil dólares? Mas... Que pena Se ele doar 50 mil Mas deixa, então eu vou doar 10 Pô, vou doar só 10 mil, pô Não, não 10 dólares, né? Não, 10 dólares também Ó A gente tá esperando bater 5 doadores Pra rolar o sorteio Pra quem tá olhando no Mixer agora, ó Dessa revista E desse sketch feitos Pelo Joe Bennett Atualmente desenha o Capitão América Sam Wilson Wilson No... Da Marvel, tá? Da Marvel Incontrolável Agora fiquei até curioso Vou até lá ver Ó Deixa eu falar outra coisa Falei com a Raquel agora Raquel Asacaua, quem não conhece Cosplayer brasileira Faz cosplay da Fang Faz cosplay de Nier Automata É... Ela disponibilizou 3 prints Que ela vai autografar A escolha de quem quiser da loja dela Vamos jogar o link aqui no... 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 No mixer Autografado Quem doar 15 dólares Leva o print autografado por ela Nós temos 3 Legal, hein? Legal, hein? Temos 3 chances, hein? Temos 3 chances, hein? Temos 3 prints E eu... Eu recom... Ó... Tem uma foto da Fang Que é muito legal Que ela tem E tem uma da Sailor... Júpiter... Talvez Não sei, eu sei que é Sailor Ó... Joguei o link no mixer Quem quiser dar uma olhada Recomendo o trabalho da Raquel Por favor Caraca, uma galera aqui Aí, Chief Peraí que o JP tá perdido aqui Peraí que o JP tá perdido É... Ou tá tentando achar o canal Por que os cara tem martelo Ou labulho de pedra Não tem a hora disso, hein? Ó, nego, é meio arca, nego Me esquece Tem uns trengos aí atrás de você, nego Parra ele Vocês são meio machos, né? Vocês avançam, né? Vocês são meio machos Isso aqui é costume, rapaz É... Tô vendo, né? Tô vendo Eu fico todo recuadinho Os cara lá na frente Já Sentei uma piada nos caras Salve 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 Salve, Chief Salve Salve Tá rolando, Chief Vamos dar dinheiro pra essa porra É... Eu não retorno violenta O maior microfone do universo Tá rolando aqui Pois é, ó Que isso aqui Vamos baixar o microfone aí É que ele tá indicando que é lá do Chris, cara É que a gente tá com... É que a gente tá com... Eu já matei o Chris e tem mais gente A gente tá com três... A gente tá com três videogames Tchau